Família, família, bom dia, família, boa tarde, boa noite, vai saber, vai saber pra onde vocês estão, que horas vocês vão ver esse vídeo Hoje é outubro de 2020 e meu canal começou a funcionar aí galera, e tamo junto aí todo mundo aí, tá bom? Todo mundo aí junto aí, todo mundo acelerado, todo mundo colocando joinha, todo mundo aí colocando aí uma mensagem aí pra poder a gente fortalecer o canal, tá bom galera? E ter mais vídeos, eu tô aqui acelerando aqui, botando pressão, acelerando com os dois pés e o joelho a dama de vermelho Atravessando com o New Jersey agora, pra cumprir um novo compromisso ali galera Então aí, eu vou mandar um abraço especial aí pros primeiros inscritos no canal e meus irmãos aí, meus irmãos e minha irmã Que tá aí monitorando meu canal, tá bom? Ajudando aí a gente a botar pressão, a gente atualizar essa galera aí, tá bom galera? Forte abraço aí, tamo junto, e quem não der joinha, quem não se inscrever no canal E meus irmãos aí que não ajudar aí, eu risco ele da família, haha, ovelha negra, haha Tamo junto galera, forte abraço, tchau, obrigado, e vai lá de abraço